Salve, salve seus comedores de cenoura! E aí rapaziada, como vocês estão em uma sessão de boa? Mano, hoje eu tô começando aqui mais um videozão insano pra vocês, tá ligado mano? Rapaziada, mano, eu sei rapaziada, eu sei, você clicou nesse vídeo rapaziada, você clicou nesse vídeo porque eu sei que você tá com dificuldade de tá puxando o capa, tá ligado? Eu sei disso rapaziada. É mesmo, é? Mano, hoje tropa, eu vou te ensinar mano, hoje eu vou ensinar pra vocês rapaziada, a maneira correta, a maneira certa, a maneira mais fácil, tá ligado rapaziada? De você tá mano, tá puxando capa muito, mas muito, muito capa mesmo, tá ligado rapaziada? Mano, é dicas, coisas que eu uso, tá ligado rapaziada? Eu uso no meu dia a dia, tá ligado mano? No meu jogo eu uso isso, tá ligado? E eu tô trazendo isso pra vocês também rapaziada, pra vocês aprenderem, beleza mano? E tá puxando mano, muito capa mesmo, tá ligado rapaziada? Minha tropa, mano, você vai puxar rapaziada, tanto capa mano, que você vai levar o... você vai levar a partida inteira, tá ligado? Mas você vai levar os caras tudo da partida. É, não que você vai levar tudo, tá ligado? Mas mano, você vai, rapaziada, mano, você vai ficar muito, mas muito ó, os trinques, tá ligado? Então minha tropa, vamos lá pras dicas né rapaziada? E tropa, antes de ir pras dicas, mano, já vou pedir pra vocês rapaziada. Tá se inscrevendo aí no nosso canal aí, beleza mano? Tá deixando um likezão insano aí pra nós, beleza rapaziada? Que a gente rapaziada tá querendo chegar, mano, a 300 inscritos, tá ligado rapaziada? Mano, é muitos inscritos, tá ligado? Muita pessoa, mas vamos conseguir, tá ligado? Então minha tropa, se inscreve aí no canal, compartilha pros molecado aí que quer aprender a subir capa, tá ligado? Mano, quer saber subir capa perfeitamente, tá ligado? Então minha tropa, compartilha pros seus amigos aí, beleza mano? Se inscreve no canalzinho aí, beleza? E mano, se embora lá pro vídeo, hein rapaziada? Mano, se embora! Tropa, a primeira dica que eu vou passar pra vocês aqui, mano, aqui é assim rapaziada, o canal aqui é foda, mano. Aqui já joga as dicas na mesa, tá ligado? Mano, a primeira dica que eu vou passar aqui pra vocês, mano, é o botão de atirar, tá ligado? Eu sei rapaziada que muitos do YouTube falam de botão de atirar, tá ligado? Mano, mas realmente rapaziada, ele ajuda, tá ligado? Ele ajuda, mano, ajuda demais, tá ligado? Mano, o que vocês vão fazer com o seu botão de atirar, rapaziada? Mano, tá ligado o botão de atirar, não tá ligado? Você tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Então, mano, o botão de atirar, rapaziada, ele sempre vai ficar, mano, no cantinho abaixo do... No cantinho embaixo aqui do seu celular, tá ligado, mano? Onde que ele sempre fica. Ele fica assim, mais ou menos aqui, um pouquinho pro meio da tela, certo? Você vai pegar ele, mano, você vai descer lá pra baixo, tá ligado, rapaziada? Pra baixo da tela do seu celular, mano, vai ficar lá embaixo, tá ligado, rapaziada? Por que isso, guiseira? Mano, o botão de atirar, rapaziada, deixando lá embaixo, tropa, Você vai ter muito espaço na sua tela pra você tá puxando o capa, tá ligado, mano? Mano, vai ter muito espaço, rapaziada. Pensa comigo, mano. Você vai ter com acessibilidade alta, acessibilidade boa que você tem. E o botão de atirar, mano, ali embaixo, no canto da tela, tá ligado, mano? Aqui no canto da tela, embaixo, mano. Rapaziada, mano, você, rapaziada, vai... Mano, você vai dar muito capa, tá ligado, mano? Isso que eu quero falar pra você, tá ligado, mano? Você vai dar muito capa, rapaziada. Vai ter muito espaço na tua tela pra você tá puxando o capa. Vocês vão perguntar pra mim. Rapaziada, o meu botão de atirar aqui em cima. Porque eu jogo no ru de quatro dedos, beleza? O meu botão de atirar aqui em cima, mano. Mas o meu dedão, onde vocês puxam o capa normalmente, ele fica normalmente, rapaziada, Onde vocês puxam o capa, tá ligado, mano? Eu desço, eu pego o meu dedão, eu só... Eu vou explicar aqui detalhadamente pra vocês como que eu faço. Mano, eu atiro com o botão de indicador da mão esquerda, rapaziada. Eu clico no botão de atirar, tá ligado? E a mão direita com o dedão, tá ligado, mano? Eu vou puxando na tela, tá ligado? Rapaziada, pra mim isso é mais fácil pra mim tá puxando o capa, tá ligado, mano? Pra mim é mais fácil tá puxando o capa. Porque, rapaziada, eu puxando com o dedão direito aqui, eu vou ter mais espaço, tá ligado, mano? Que eu vou puxar lá do canto da tela e puxar pra cima. E com o dedo de indicador, eu vou atirando aqui no canto da tela aqui em cima, tá ligado? E isso, mano, pra mim, mano, eu tenho uma facilidade demais de tá puxando o capa, tá ligado, mano? A minha facilidade de tá puxando o capa aumenta muito, tá ligado? Então, minha tropa, eu faço isso, beleza, mano? Tá ligado, rapaziada? Se você quiser, mano, copiar esse meu HUD, pode copiar também, tá ligado? E se você quiser também, mano, um vídeo sobre o meu HUD, eu faço um vídeo pra vocês, pra vocês tá copiando o meu HUD, tudo certinho, tá ligado? Então, minha tropa. Mano, a primeira dica é essa aí, beleza, rapaziada? Rapaziada, é pra vocês, mano, tá, mano, é... deixando o nosso botão de atirar, rapaziada, aqui embaixo no canto da tela, beleza? Isso vai te ajudar demais, tá bom? Rapaziada, outra dica muito importante aqui pra vocês, rapaziada, é o tamanho do botão de atirar, tá ligado? Eu já falei pra vocês que o botão de atirar tem que ficar aqui embaixo aqui do canto da tela, tá ligado? Bem baixão aqui. E o tamanho do botão de atirar, rapaziada, você tem que deixar, mano, um tamanho de 35, tá ligado, mano? O menor possível que você consiga, tá ligado, rapaziada? Que você consiga acertar o botão, tá ligado? Não adianta você botar no tamanho mínimo lá no 10, tá ligado? E você não aceitar o botão de atirar. Você tem que deixar mais ou menos, mano, um 30 por 35, que é o botão que... O tamanho do botão que você consegue se acostumar, tá ligado, mano? Que você consegue decorar, você consegue acertar, tá ligado? Então, mano, eu aconselho, mano, você deixar o botão de atirar entre 30 e 35, tá ligado? Eu aconselho entre esses dois, tá ligado, mano? Entre 30 e 35. É o melhor tamanho pra você tá puxando muito capa, tá ligado? E isso, mano, é uma dica muito importante, tá ligado? Então, mano, usa essa dica aqui, beleza? Bota o botão de atirar no tamanho 30 ou 35, beleza? Então, rapaziada, já vamos lá pra próxima dica, né, rapaziada? É, daí eu sei que vocês vão falar, né, rapaziada? Eu sei que vocês vão falar sim, mas... Ah, Gisele, eu não consigo, mano, eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Eu coloco o botão de atirar ali pequenininho, mas eu não consigo acertar o botão aí. Mano, isso, rapaziada, aconteceu comigo também, tá ligado, rapaziada? Eu botava o tamanho do botão de atirar bem pequenininho, rapaziada, aí eu não conseguia também puxar tanto capa, tá ligado? Daí eu fui fazer o quê, mano? Eu fui trocar, tá ligado, mano, o botão? Eu fiz o quê? Eu botei o botão lá em cima, tá ligado? Como vocês podem ver, eu botei o meu botão de atirar ali em cima e com o dedo e o polegar eu fui puxando aqui embaixo, tá ligado, rapaziada? Isso, mano, fez eu parar de errar o meu botão de atirar, tá ligado, mano? E conseguir puxar muito mais capa, tá ligado? Isso, rapaziada, você tem que ficar treinando, tá ligado, rapaziada? Treinando, mano, vai ajudar demais pra você estar decorando o seu botão de atirar, tá ligado, mano? Decorando, assim, bem o tamanho dele, aonde que você vai apertar, tá ligado, mano? Você, mano, tem que treinar muito, tá ligado, rapaziada? Isso, mano, eu consegui com treino também, tá ligado, rapaziada? Mano, é porque eu tenho esse HUD aqui com quatro dedos, mano Os pessoal ficam falando assim, ah, é rapidão, o cara decorou rapidão Mano, vocês não tem noção, rapaziada, eu decorei pra decorar esse HUD, mano Fiquei um mês só jogando, assim, um mês não, acho que uns 20, 25 dias, assim Só jogando um treinamento, tá ligado, mano, pra decorar meu HUD Mano, eu jogava treinamento direto, 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 tá ligado? Rapaziada, chegou uma hora, mano, que eu tava cansadão, rapaziada, de jogar treinamento Daí eu fiz o que, mano? Fui pra partida normal, tá ligado, mano? Partida ranqueada, contra squad Daí, rapaziada, eu já fui melhorando, eu já tava sentindo, mano Que minha movimentação já tava ficando bem mais rápida, rapaziada Meu, meu capa tava fluindo melhor, tá ligado, mano? Por causa dessas dicas, tá ligado, rapaziada? E caso de treino também, eu tava treinando muito Então, rapaziada, é pra você decorar essa dica aqui, mano Eu aconselho você a tá treinando muito, beleza? Treine bastante, rapaziada Que você vai ver, mano, o sucesso vai vir Pro sua movimentação, pro seu capa, tá ligado, mano? Você vai ver, rapaziada Treine bastante, tá ligado? Treine muito, muito, muito mesmo Minha rapaziada, a outra dica que eu vou passar aqui pra vocês, mano Mano, é a mira branca, tá ligado, rapaziada? Eu espero muito que vocês saibam o que é mira branca, né? Eu acho que todo mundo sabe, rapaziada Mano, a mira branca, rapaziada É a... Mano É a... A importante, tá ligado, mano? A mira mais importante da sua vida é a mira branca, tá ligado? Mano, ela que vai comandar você puxar a capa, tá ligado? Mano, ela que comanda o seu puxador de capa, tá ligado? Mano É... Vocês devem estar me perguntando assim Como assim, Guiseira? É ela que comanda tudo Rapaziada A altura dessa mira, mano É a que vai comandar você tá puxando capa Ou você tá dando peito, tá ligado? É ela que vai comandar tudo, beleza, mano? Então, rapaziada O que que eu aconselho pra vocês, mano? Vocês podem ver que eu tô jogando aí, rapaziada Essa glimbezinha aí de fundo Vocês podem ver que a minha mira branca, rapaziada Ela sempre fica mais ou menos da altura da cabeça do meu bonequinho, tá ligado, mano? Ela sempre fica da altura da cabeça do meu bonequinho, tá ligado? Porque, mano, você deixa a mira branca na altura da cabeça do seu bonequinho, assim, tá ligado, mano? É... Mais ou menos no meio da tela, tá ligado? Ele fica bem na altura da cabeça do seu bonequinho Mano, você deixa naquela altura, tropa Quando você for puxar o capa no cara, mano Aquela mira branca, ela vai tá mais ou menos um pouco acima do peito do seu inimigo, tá ligado, mano? Ela vai tá perto do ombro, tá ligado? Mais ou menos Ela vai ficar mais ou menos ali, perto do ombro É quando você for puxar o capa, rapaziada Você vai dar direto na cabeça do seu inimigo, tá ligado, mano? Vai subir direto na cabeça, mano Tropa Com essas dicas aí que eu passei pra vocês anteriores, tá ligado, mano? Essas dicas anteriores que eu passei pra vocês Com essa dica aqui da mira branca, mano Testa pra você ver, rapaziada Você vai ver, mano, o seu capa flui demais, mano Mas não tira da cabeça essa daqui, não, beleza, mano? A mira branca, rapaziada A mira branca, você... A mira branca, você deve sempre deixar, mano Na altura da cabeça do seu bonequinho, tá ligado? Na altura da cabeça do seu bonequinho Vai facilitar demais a sua puxada de capa, tá ligado? O seu capo, mano, vai fluir muito, tá ligado, rapaziada? Vai fluir muito, mas muito mesmo, tá ligado? Rapaziada A terceira e última dica que eu vou passar aqui pra vocês, mano É o controle de velocidade do seu pux, tá ligado, mano? Mano, você tem que controlar o máximo a velocidade do seu pux O que que é isso, Guiseira? A velocidade do meu pux? Mano, a velocidade que você vai puxar o seu capa, tá ligado, mano? Você tem que controlar o máximo disso, mano Se você vai puxar muito rápido Se você vai puxar devagarinho Se o inimigo tá muito longe Você vai ter que puxar devagarinho Se o inimigo tá muito perto Você vai ter que puxar mais rápido, tá ligado, mano? Mano, essa, mano, é uma dica, mano Muito importante pra quem quer puxar muito capa, tropa Mano, controle a sua velocidade do seu pux, beleza, mano? Controle o máximo, tá ligado? Mano, você tem que controlar o máximo a velocidade do seu pux, rapaziada E isso, mano, vai comandar também, rapaziada O seu capa, tá ligado, mano? Se você vai encaixar bem na cabeça do seu inimigo Se você vai acertar só dois ou três, tá ligado? Mano, você, rapaziada, tem que controlar bastante essa velocidade, beleza? Tipo assim, mano Igual eu falei pra vocês aí O cara tá muito longe, tropa Mano, puxa um pouco mais devagarinho, tá ligado, mano? Até acertar na cabeça dele Mano, o cara tá muito perto de você Puxar um puxadão rapidão, tá ligado, mano? Aquele puxadão rapidão mesmo, tá ligado? Não é com tanta força, mas rapidão Vou pra cima, tá ligado? Puxa rapidão, tropa, mano De perto, rapaziada Capa de perto, mano É o jeito mais fácil de dar capa neles assim, mano É puxadão rapidão, tá ligado? Esse é o jeito mais fácil, tá ligado? Então, tropa Eu aconselho pra você, mano Tá puxando capa de perto Puxa rapidão Puxando capa de longe O cara tá muito longe de você Puxa o capa, rapaziada Bem devagarinho, tá ligado? Bem na manha Na manha da tartaruga aqui, tá ligado? Mano, você vai ver, rapaziada Mano, o seu capa vai fluir demais Sua taxa de HS vai aumentar, tá ligado, mano? Sua taxa de HS vai tá lá em cima, tá ligado, tropa? Mano, você vai ver, rapaziada Sua... Seus capas fluem muito, tá ligado? Mano, os caras vão querer chamar pra você Pra jogar no squad E sua crush vai querer chamar você Pra jogar um duo, tá ligado, mano? Esse bagulho é louco, tá ligado? E assim vai, mano Tropa Essa foi a terceira e última dica Eu acho, né, mano? A terceira e última dica, tropa Mano, se você gostou, rapaziada Tá assistindo esse vídeo até aqui no final, mano Comenta aí embaixo, rapaziada Hashtag pera, tá ligado, mano? Comenta aí embaixo Se você chegou até aqui, tá ligado? Hashtag pera, mano E tropa Se inscreve aí no canal, mano Rumo a 300 inscritos, beleza? Mano, se inscrevendo aqui no canal, rapaziada Tem vídeo de dica, mano Todos os dias, rapaziada E você pode participar do vídeo Se você quiser também, mano É só você deixar aí embaixo Nos comentários, mano A dica que você tá com dificuldade Muito, tá ligado, mano? Que eu vou tá deixando seu comentário Aqui no vídeo, tá ligado, mano? Eu vou colocar seu comentário Aqui no vídeo Ainda eu vou dar coraçãozinho Pra vocês E eu vou tá te respondendo, beleza? Então, tropa Deixa aí nos comentários Dicas que eu posso fazer Pra vocês, tá ligado, mano? Se você tiver com alguma dificuldade, beleza? Que eu vou tá fazendo um vídeo Vou trazendo um vídeo desses Pra vocês, beleza? Então, tropa Então, tropa Deixa aí nos comentários aí, mano Se você tá com alguma dificuldade aí, beleza? Então, minha tropa Esse foi o vídeo, mano Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Igual eu falei pra vocês Rumo a 300 inscritos, beleza? Compartilha pros seus amiguinhos aí E, mano É... E, mano Falou É nóis E... Fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.